Olha a chuva de ofertas do São João do Paraíba. Painel Barcelona para TV de até 60 polegadas, mensais de 17,80. RAC Barcelona com porta de correr, mensais de 33,50. Painel Línea Brasil com pintura alto brilho, mensais de 20,10. RAC Línea Brasil com duas portas, mensais de 36,90. RAC Colibri com painel, mensais de 42,50. É no Paraíba. Aproveite!